Quando o comerciante compra cargas roubadas para vender, achando que pode obter mais lucro em sua empresa, pode se dar mal. Além das penalidades criminais, se for pego, vai ter seu alvará de localização e funcionamento cassado. Isso vale quando o estabelecimento comercial ou a empresa licenciada forem flagrados. Comercializando, adquirindo, transportando, estocando ou revendendo produtos oriundos de ações criminosas, como furto, roubo ou outros ilícitos penais. Isso é previsto pela Lei 15.418, aprovada pela Câmara em 2019.